Que se lixem esses rappers todos eles falam mas todos respeitam nega Tô dois anos sem bazar pra banda mesmo assim não tão a superar o nega Cantei de mil euros no meu casaco mas no vídeo eu tava relaxado a tidas Mas como sabem que o grana é quente nem um décimo da fucka é muito vida Só foda a modéstia mano eu sou mau Como raps tipo canibal raps da new school tô a dar com pau Pois eu não perdoa nem instrumental Otomani dance no teu funeral que anauanta é sensacional Tu disseste que tavas em todos os passos deves ter confundido com tô quintal No meu grupo ninguém presta no estragamo a vossa festa Sou Betinho não sou guesta mas se tu me tocas essa merda esquenta Começamos devagar hoje nós ignoramos essas entrevistas Eu não brifo o grupo que é a label mais famosa do que o próprio artista Põe no saco tô a bazar Põe no saco tô a bazar Liga o carro tô a bazar Já passei eu já fui Reiras soltam aumentar Quantas bradas diminui Eric Flavio tá no mazi Senor Pita no Jaguar Mano o Xaba está no Rover Tu não podes com a minha squad Calma, minha função é seu menudo A função dos outros é pular no palco Pus o nome do meu grupo em todo lado Quando to com o Gaia sabe o resultado Quando to com o Fabio sabem que é a bom E tu sabes quando to com a tua ro Combustível preso e repressão meus bros Nós temos mais bombas do caçã nangô Mano eu sou pago até pra rir Faço massa até dormir Shows em todo lado piso em todo palco Já não sei parar de rir Mois niggas chegam todos maus Por isso Rera fala mal Poucos sorrisos eu não sou amiga Eu não sou o jogo oficial Parta o palco tô a bazar Põe no saco tô a bazar Liga o carro tô a bazar Traça a roll tô a bazar 100 milhões não vou bazar Atuações ou tô a bazar Numa vez ou tô a bazar Numa vez ou tô a bazar Parta o palco tô a bazar Põe no saco tô a bazar Carro tô a bazar Traça a roll tô a bazar 100 milhões não vou bazar Atuações ou tô a bazar Numa vez ou tô a bazar Numa vez ou tô a bazar Numa vez ou tô a bazar